Oi galerinha, hoje a gente vai jogar futebol antes, eu sou Palmeiras e eu vou ser o Fluminense. Começou o jogo, né? Fluminense, Palmeiras. E começa o jogo, chega a Palmeiras. Gol, Palmeiras. Palmeiras, 0-0, Fluminense. 1-0, Palmeiras. O H0, bateu. Onde Dudu. E gol, Palmeiras. 2-0, Palmeiras. 2-0, Palmeiras. Chegou ali, bateu o Fluminense. 2-0, Palmeiras. 2-0, Palmeiras. 2-0, Palmeiras. Chegou ali Dudu, na frente ali. Onde é o Fluminense. Chegou ali, bateu. Vai ficando. De cabeça, de lá. Gol, Palmeiras. Gol, Palmeiras. Palmeiras, 1-0, Fluminense. Chegou ali, tirou. Acabar o jogo. Gol, Palmeiras. 4-1. 4-1, Palmeiras. Joguei. Se gostou do vídeo, deixe o like. Assiste o canal. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.